Em um momento de grandes renovações políticas e sociais, surge um grupo de intelectuais brasileiros que rompe com o tradicionalismo cultural, defendendo um ponto de vista estético independente, valorizando a cultura e a formação do povo brasileiro. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, ocorreu no Teatro Municipal da cidade de São Paulo a Semana de Arte Moderna, manifestação artístico-cultural com exposições de pinturas, esculturas, recitais de poemas e música. O movimento modernista perdurou até o início dos anos 60 e teve como principais personalidades Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Graça Aranha, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Vila Lobos, Victor Brechere, Di Cavalcante, entre outros, muitos destes amigos próximos de Cândido Portinari. Nas obras de Portinari, onde predomina a forte temática social, percebe-se a presença de elementos disruptivos característicos deste ato, como os trabalhos muralistas no Palácio Capanema e no Monumento Rodoviário na década de 30. No ano de 2022, celebramos o Centenário da Semana de Arte Moderna e o Bicentenário da Independência do Brasil. Movimentos de grande importância que transformaram profundamente o nosso país. Portinari é conhecido como o artista do novo mundo, pela forte presença do modernismo em suas obras. Assim como nas palavras de Antônio Bento, Portinari era capaz de retratar as misérias, mas também as lutas, alegrias e esperanças das pessoas.